Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de lançamento do compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na Copa do Mundo de 2014. Na cerimônia também será anunciado o compromisso pelo emprego e trabalho decente na Copa. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniela. Boa tarde a você e a todos. Este compromisso vai ser assinado entre o governo federal, representantes dos trabalhadores como sindicatos e centrais sindicais e também representantes dos empregadores no setor de turismo e hospitalidade, que inclui, por exemplo, hotéis, restaurantes, bares e outros similares. O acordo prevê a criação de comitês nas 12 cidades-sedes. Esses comitês vão ter a função de divulgar as ações desse compromisso e também de mediar conflitos de trabalho. O compromisso prevê, por exemplo, garantir a aplicação das leis e dos acordos, o respeito às leis e os acordos trabalhistas, a promoção da segurança e da saúde, ações de inclusão laboral, ou seja, inclusão no mercado de trabalho de jovens, negros, pessoas com deficiência e também ações de qualificação dos trabalhadores. O acordo vai ser assinado daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, quando vai ser também lançada uma campanha promovendo essas ações pelo trabalho decente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações daqui, Daniele. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.